Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a influencer e personalidade digital Geise Arruda. Conhecida por sua personalidade ousada e conteúdos polêmicos, Geise é uma das mulheres mais famosas do Brasil na internet. Bronzeado em dia. Geise Arruda aproveitou a quinta-feira dia, dois, para mostrar seu bronze marcante enquanto posava com o biquíni que mais fez sucesso nas redes sociais da musa. A musa do OnlyFans caprichou no registro e chocou os internautas. Usando seu biquíni prateado, Geise apostou numa saída de praia verde para arrematar o visual antes de curtir um dia de praia. Na ocasião, a influenciadora colecionou elogios da galera e deu o que falar com o registro ousado que evidenciou ainda mais o shape escultural de milhões. Bom dia, declarou Geise na legenda. Estou curtindo a publicação, mas queria estar curtindo a praia com você, brincou um seguidor nos comentários da imagem. Sua beleza manda e desmanda no meu coração, disse uma internauta. Tem que respeitar a beleza de uma princesa dessas, babou outro seguidor na ocasião. Desde sua primeira aparição no noticiário, quando foi expulsa da universidade com um vestido considerado inapropriado, ela tem sido alvo de debates sobre liberdade de expressão e padrões de beleza. No entanto, mesmo com as críticas, Geise tem conseguido se destacar no meio digital, com milhões de seguidores nas suas redes sociais. Sincerona Recentemente Geise Arruda comentou sobre suas experiências sexuais e afirmou que já experimentou diversas coisas entre quatro paredes. A musa revelou em entrevista a Kim que já chegou a ser submissa e dominadora, mas que também já tentou outros tipos de aventuras sexuais. Gosto de ser dominadora e submissa. Consigo me satisfazer tanto causando dor, como sentindo a dor. Entre cordas e chicotes, tem um mundo novo para descobrir. A musa revelou que sente prazer e inverte os papéis com os parceiros. Ela é conhecida por postar fotos e vídeos ousados e sensuais, mas também tem mostrado o seu lado mais divertido e descontraído nas suas lives. Além disso, Geise tem sido uma voz importante na luta pela liberdade de expressão e pela aceitação do corpo humano. Se quiser saber mais sobre Geise Arruda, fique ligado em nosso canal e não perca nenhum vídeo sobre essa personalidade digital incansável. Hoje vamos falar sobre a atriz e apresentadora Maísa, que recentemente ostentou suas curvas exuberantes com um biquíni minúsculo nas redes sociais. A jovem celebridade, conhecida por seu talento e simpatia, encantou seus seguidores ao compartilhar uma foto de seu look de praia. Maísa deu um show de beleza em mais um dia de sua passagem por Fernando de Noronha. A atriz caprichou na escolha de seu modelito e selecionou um biquíni vermelho pequenininho para aproveitar a viagem. Em sua conta no Instagram, a apresentadora abriu seu álbum de fotos pessoal e compartilhou alguns cliques de momentos especiais que viveu no local. No cenário paradisíaco, a estrela colocou suas curvas exuberantes para jogo e sua beleza totalmente em evidência. Nos cliques publicados online, a artista mostrou detalhes do que rolou em seu dia e também caprichou em suas fotos. Foi o maior sucesso. A beleza de Maísa foi alvo nos comentários da publicação na plataforma social. Os seguidores da apresentadora fizeram questão de deixar uma sequência de mensagens carinhosas para ela no mural de recados do post. Mas por que isso é importante? Bem, muitas vezes as celebridades são submetidas a padrões de beleza absurdos e muitas vezes são julgadas pelo seu corpo ou aparência. No entanto, Maísa está se mostrando confiante em sua própria pele e ajudando a promover uma mensagem positiva sobre corpos e beleza. Além disso, é importante destacar que a atriz é uma jovem e é normal que ela deseje curtir o verão, a praia e seu corpo, sem se preocupar com julgamentos. Ela está inspirando outras mulheres a se sentirem confiantes e a desfrutar de suas curvas sem se preocupar com o que os outros pensam. Em resumo, Maísa está sendo uma verdadeira influencer positiva, mostrando que é possível ser confiante, talentosa e curtir a vida sem se preocupar com padrões de beleza e realistas. O que vocês acham sobre o assunto? Deixem nos comentários suas opiniões. Hoje vamos falar sobre a influencer Cíntia Cruz, que está aproveitando os dias quentes para se refrescar na beira da piscina e compartilhando seus momentos nas redes sociais. Recentemente, ela chamou a atenção ao postar uma foto ostentando suas curvas com um bequínio ousado. Cíntia Cruz sempre gera uma movimentação ao compartilhar um novo registro em suas redes sociais. A prova disso é que recentemente a atriz, que ficou conhecida por participar de Carrossel e Chiquititas, do SBT, surgiu bem à vontade na beira da piscina e colecionou elogios pela sua boa forma. Sempre dando um show de beleza, a jovem atriz compartilhou uma sequência de cliques em sua conta do Instagram em que aparece se refrescando na beira da piscina. Nas imagens, a apresentadora surgiu usando uma peça de verão chamativa enquanto comia um picolé. Para o momento refrescante, Cíntia Cruz elegeu um biquíni fininho roxo, com um decote frontal, onde realçou totalmente as curvas deslumbrantes do seu corpo. Além disso, completou o seu look de verão com um chapéu de palha bem estiloso. Combinação perfeita, disse ela na legenda da postagem, que contou com mais de 120 mil curtidas. Fãs e seguidores fizeram questão de elogiar a jovem através dos comentários da publicação. Por lá, vários usuários exaltaram a beleza e boa forma de Cíntia Cruz. Cíntia Cruz é conhecida por sua beleza e sensualidade, e seu corpo exuberante é alvo de muitos elogios dos seus seguidores. Em sua foto mais recente, ela aparece relaxando ao lado da piscina, com uma peça de lingerie que deixa pouco à imaginação. A postagem rapidamente viralizou e gerou muitas reações nas redes sociais, tanto positivas quanto negativas. Enquanto alguns admiram sua coragem em ostentar suas curvas com o biquíni ousado, outros a criticam por divulgar uma imagem sensual na internet. De qualquer forma, Cíntia Cruz parece não se importar com as críticas e segue aproveitando seus dias de folga e compartilhando sua rotina com os seus seguidores. Ela é um exemplo de que cada um é livre para escolher como quer se vestir e como quer se expressar. E é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para receber mais conteúdo sobre celebridades e moda. Hoje, quero compartilhar com vocês a história de uma mulher incrível, Mariana Chimenez. Recentemente, ela impressionou a todos ao exibir suas curvas perfeitas em uma sessão de fotos. Muitos fãs a descreveram como uma deusa. Mariana é uma atriz talentosa, conhecida por seus papéis em diversos filmes e novelas. Além de sua beleza, ela é reconhecida por sua dedicação e paixão pelo trabalho. Mariana Chimenez, 41, arrancou suspiros dos seguidores nesta quinta-feira 2, ao exibir toda sua beleza em uma sequência de cliques na praia. Na primeira foto publicada no feed do Instagram, a atriz surge fazendo pose na água, usando um biquíni fio dental, deixando em destaque suas curvas perfeitas. Depois, ela aparece dando o mergulho do mar. Já no terceiro clique, Chimenez está sorridente, curtindo a bela paisagem. Ao dividir os registros, a artista aproveitou para comemorar o dia de Iemanjá. 2 de fevereiro. É dia de Iemanjá. Levo-te oferendas. Para lhe ofertar. O doiá. Hashtag Iemanjá escreveu ela na legenda da publicação. Os internautas encheram a publicação de elogios. Sereia, disse uma seguidora. Uma deusa, comentou outra. Maravilhosa demais, falou uma admiradora. Sempre perfeita. Linda, escreveu mais uma. Que fotos perfeitas. Você está gata demais, escreveu uma fã. Além da atriz, outros artistas também comemoraram o dia de Iemanjá. Uma das famosas que compartilhou uma mensagem celebrando a data especial para quem segue a religião foi a modelo Bárbara Evans, 31. Salve nossa rainha do mar Iemanjá, escreveu a loira, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Recentemente, Mariana Chimenez elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar um clique na praia. Na imagem, a atriz aparece exibindo sua barriga sarada e suas curvas perfeitas ao usar um biquíni fininho, enquanto faz pose encostada em um barco azul com detalhes brancos. Dia de luz, festa de sol. E o barquinho a deslizar. No macio azul do mar, disse ela na legenda da publicação. Mas como Mariana consegue manter um corpo tão incrível? Bem, ela é muito dedicada à sua saúde e à manutenção de uma boa forma física. Ela prática exercícios regularmente e segue uma dieta saudável. Além disso, ela sempre procura encontrar tempo para cuidar de si mesma, seja com massagens, meditação ou simplesmente relaxando. A beleza de Mariana não é apenas superficial. Ela é uma mulher forte, corajosa e inspiradora, que sempre busca ajudar a comunidade e fazer a diferença na vida das pessoas. Em resumo, Mariana Chimenez é uma verdadeira deusa, não apenas por sua beleza física, mas também por sua personalidade e caráter. Ela é um exemplo para todos nós e merece todo o nosso respeito e admiração. E se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, curta e compartilhe para ajudar o canal a crescer e até o próximo vídeo.